Graças e paz amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais um vídeo da série Lendo e Comentando Confissões, o clássico de Agostinho de Pona. Sim, queridos, hoje é a parte, o vídeo de número 55, sei lá, estamos mais de 3 anos aí, por aí, mais de 3 anos ministrando essas aulas, né? A gente procura fazer dentro das nossas possibilidades a correria de vida pastoral, vida familiar e a gente só tem conseguido aí ministrar, dentre tantas outras aulas, pelo menos uma aula dessa aí, um encontro desse pelo menos uma vez por mês, né? É o que está dando, né? É melhor ainda assim devagar do que nunca. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal, já temos já, hoje é a aula de 55, Então, já temos aí 54 vídeo-aulas, para você que não sabe, né? A obra Confissões de Agostinho de Pona, ela é dividida em 10 livros ou 10 capítulos, né? Para facilitar para você o entendimento, e ela é dividida em versículos. Hoje, com a aula de 55, nós estamos ainda na metade, estamos no capítulo 5, no livro 5. Então, temos aí muita coisa pela frente ainda. E peço a você que dê seu like, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho da notificação, pelo que eu saiba, não sei, pelo que eu saiba, eu não vi ainda nada igual, eu acho que nós somos o único canal aqui que tem uma série de vídeos aí, lendo e comentando, lendo, tintim por tintim, e comentando esse clássico, né? Confissões, que é lido por tanta gente, católicos, protestantes, céticos, admiradores da religião, mas agnósticos, historiadores, enfim, uma obra superinteressante, tá certo? Deixe seu like, ative o sininho da notificação aí, se inscreva no nosso canal, dê depois uma olhadinha na nossa playlist, tem muitas outras séries de vídeos ali, estão também gratuitas para você assistir, e peço a você que nos ajude, ajude o nosso canal, primeiramente, compartilhando, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outros grupos aí do WhatsApp, Instagram, Facebook, que é onde você está inserido. A segunda maneira de você nos ajudar é se tornando nosso apoiador, né? Pastor, eu quero abençoar o seu canal, quero se tornar seu apoiador. Aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, a partir de R$10, você pode se tornar nosso apoiador mensal, entrar na plataforma, e se você se desejar, eu te coloco também aqui no grupo do WhatsApp, né? A partir do momento que você se tornar nosso apoiador, lá na plataforma do Apoia-se, posso tocar na pessoa com R$15, com R$20, valor maior, posso? Pode. Se você desejar, é a partir de R$10. Fazendo isso, eu te coloco no grupo do WhatsApp, que é um grupo não para debates teológicos, discussões, nada disso, mas é um grupo para onde divulgamos, né? As promoções de livros teológicos, promoções do dia, os lançamentos, os pré-lançamentos, para você ficar informado aí acerca das novidades do mundo da teologia. Tá certo? E quando nós batemos a meta financeira, que você vai ver aí na plataforma do Apoia-se, nós vamos, pretendemos sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores. Vamos lá? Vamos seguir? Só para situar você, sugiro que você assista os outros vídeos anteriores, né? Mas só para situar você, Agostinho já está aqui, na metade da sua obra, ele ainda não se converteu, ele está contando assim os passos, né? Que antecederam, os passos na vida que antecederam a sua conversão, e ele está na parte onde ele se torna um maniqueísta, né? Seguindo as heresias maniqueístas, seguindo os mestres maniqueístas, e no último episódio, ele falou sobre um tal de Fausto, que ele botava ali uma fé no cara, achava que ele era um dos mestres, dos mestres, mas quando ele conheceu o cara, e viu que o cara não era nada disso, ou seja, ele estava demonstrando muita frustração, né? Com as doutrinas maniqueístas, os anseios, né? As perguntas que ele fazia para si mesmo, para os mestres maniqueístas, não eram respondidas. Ele estava seguindo essa religião, tinha um certo relacionamento com os seguidores dessa religião, mas ele ainda não se encontrava, e não tinha se encontrado, sentia ainda o vaso na alma, né? Então, eu estou aqui no capítulo 5, versículo 13, que diz assim, meu fervor pelos escritos maniqueístas, foi assim atenuado, ou seja, depois da frustração que ele teve com esse mestre, chamado Fausto, 20, capítulo anterior, episódio anterior. Minha esperança de obter soluções, de outros professores, diminuiu ainda mais, depois de perceber que em vários assuntos que me desconcertavam, Fausto, tão famoso entre eles, se revelaram como era. Passei a me envolver com ele no estudo daquela literatura, que também a ele muito interessava, e que eu, professor de retórica, naquela época ensinava a jovens estudantes de Cartago. Líamos junto o que ele desejava ler, ou o que eu julgava adequado para seu gênero. Mas todos os meus esforços, mediante os quais eu queria progredir naquela seita, depois de conhecer aquele homem, chegaram literalmente ao fim. Ou seja, ele ouviu falar que esse cara, esse Paulo de Fausto, era o mestre dos mestres aí, na seita maniqueísta, só que ele ficou extremamente frustrado, porque, você vai ver nos episódios anteriores, ele fazia perguntas a esse Fausto, esse Fausto se conversava, fugia das perguntas, então ele ficou extremamente chateado, extremamente frustrado. Ou seja, ele diz que foi arrefecendo, aquela sede que ele tinha, aquele interesse pela seita, foi diminuindo a partir do encontro com este homem. Ele diz mais aqui, eu não me desliguei por completo dos maniqueístas, mas como não encontrasse nada melhor, tive de me contentar nesse meio tempo, com qualquer coisa que já tivesse adotado, a menos que, por acaso, algo mais aceitável se apresentasse. assim, aquele tal de Fausto, que para muitos foi uma cilada mortal, sem querer e sem perceber, havia começado a soltar o laço que me prendia. Olha só. E ali, você analisa na obra Confissões de Agostinho, você vai perceber que ele sempre dava o crédito, de todos esses passos que ele estava tomando, ele dava esse crédito para a providência divina, na qual eu direcionava ele para que ele se voltasse para Deus. Lembrando que Agostinho era extremamente monergista, ele entendia, claro, depois que ele se converte, e ele está escrevendo essa obra, Após a sua conversão, ele entendia que todo ato para salvar o homem parte de Deus. Então, o homem por si mesmo está cego, ele jamais alcançaria, jamais se achegaria a Deus. Então, todo ato total e completo para salvar o homem parte de Deus. O homem não tem mérito algum nessa questão, o homem não tem nenhuma consciência, nenhuma ação que ele possa realizar para se aproximar de Deus. Então, ele entende que esse indivíduo surgiu na vida dele, foi algo da providência divina, para que ele começasse a se desligar dessa seita moniqueísta. Ele diz mais aqui, Pois, tuas mãos, ó meu Deus, com aquele objetivo secreto de tua providência, não abandonaram a minha alma. O sangue do coração de minha mãe, olha só, mediante suas lágrimas derramadas noite e dia, era um sacrifício oferecido a ti, meu benefício. Aqui está falando da mãe dele, Mônica, que ele sabia que diariamente, noite e dia, se derramava, chorava, intercedia pela conversão do seu filho, Agostinho. que é curioso, né? Ele, ao mesmo tempo, entende que ele era um escolhido, predestinado, da parte de Deus, todavia ele entende a importância das intercessões de sua mãe pela sua libertação, pela sua conversão. Que interessante isso, né? Perdão. Ele diz mais aqui, E tu fizeste maravilhas em meu favor. Joel 2,26 Me cita aqui os versículos. Tu fizeste, ó meu Deus, pois o Senhor afirma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Salmo 37,23 Caso contrário, como conseguiremos nos salvar, se não pela tua mão que recria o que criaste? Então, tudo o que estava acontecendo com ele, ele dava, ele dava, ele dava crédito à providência de Deus. E sabendo que também sua mãe fazia parte dessa providência intercedendo pela sua conversão. Versículo 14, ele diz aqui, Tu me conduziste de modo a persuadir-me a ir para Roma. Lá, e não mais em Cartago, exerceria o ofício de professor, ele dava aula de retórica. Olha só, ele não crente, ele entendeu que quem persuadiu, quem levou ele a viajar e dar aula em Roma foi o próprio Deus, mesmo ele não sendo crente. Sai de Cartago, norte da África, para ir para Roma. Não deixarei de relatar como foi persuadido a fazer isso, pois também nesse caso os profundos segredos de tua sabedoria e de tua indefectível misericórdia para conosco devem ser poderados e confessados. Eu, então, não desejava ir para Roma porque lá teria lucros maiores e ofícios honoríficos mais altos, garantidos pelos amigos que me persuadiram mudar-me para lá, embora naquela época até mesmo essas coisas tivessem alguma influência sobre o meu modo de pensar. ele ainda não foi para lá por conta disso, embora é óbvio que eu sou idiota, é claro que eu seria interessante ganhar um pouco mais dando aula em Roma de retórica. Aí ele dizia que minha principal e quase única razão foi eu ter ouvido dizer que os estudantes de Roma eram mais tranquilos e mantidos sob o controle de uma disciplina mais regular. Olha só, ele já estava de saco cheio de dar aula para os cartagineses ou cartaginenses, né? Porque os alunos de Roma eram mais disciplinados, eram mais interessados, né? Tem professores que não suportam mais dar aula em escola pública, né? Anos 50, década de 50, década de 60 do século passado. As escolas públicas, principalmente aqui em todo o Brasil, mas principalmente aqui no Rio de Janeiro, as escolas públicas eram uma escola de referência, disciplina plena, quem estudava em escola pública era o alvo, até mesmo de filha de papai estudar em escola pública, década de 50, 60 até início da década de 70. Anos 80 virou bagunça, principalmente aqui em Rio de Janeiro, né? Anos 80, 90, né? A favelização, né? O espírito de baderna, de desinteresse pelas coisas, pelo estudo, né? Os professores só vão lá marcar ponto, já não tem mais paciência, já não aturam mais, os alunos dançando funk na hora da aula, né? E há partidos políticos aí que querem acabar com as escolas militares, escolas que exigem disciplina, né? Então, Agostinho já não aturava mais essa indisciplina dos alunos norte-africanos, então ele desejava dar aula para alunos mais interessados, alunos romanos. Assim, eles não invadiam de modo insolente uma escola da qual nem sequer eram alunos, como também não eram admitidos, sem a permissão do professor. Ao passo que, em Cartago, reinam-se entre os estudantes um vergonhoso e desenfreado abuso da liberdade. Escola pública, com seu espantoso atrevimento que mereceria punição legal se a tradição não os apoiassem. Oxe, caramba, que curioso, hein? Será que estamos vivendo essas forças se repetirem nos nossos dias? Ele diz que os alunos de Cartago eram tão abusados, tão insolentes, que na opinião deles mereceriam serem punidos legalmente, presos, quem sabe? Caramba! Mas ele fala, eles não, não acontece isso com eles porque a cultura do lugar, a cultura do lugar apoia eles. E, cara, você, é como se você se encontre enxugando gelo, né? Eu estava vendo um policial dando um depoimento, um policial aqui do Rio de Janeiro, que foi do BOP, ele dizendo que se um bandido for pego portando o fuzil, não é trocando tiro com a polícia ou porque matou alguém, portando um fuzil. Supõe-se que ele é um bandido, né? Está segurando um fuzil para quê? Quem é que segurou o fuzil? Minha sogra? 75 anos? Não, né? É bandido. Mas, o que a lei diz? Ele vai ser apreendido, esse cara, ele vai ser preso, está portando uma arma, outra bandeira e tal, não é isso? Uma arma de militar, uma arma ilegal, né? Esse cara vai ser preso, imagina que ele vai cumprir um sexto da pena e ele vai estar na rua novamente, em oito meses. E aí, por que ele disse isso? Porque ele falou que um dia estava na praia aqui no Rio de Janeiro, né? Com a sua família e ele falou que viu um bandido, um bandido veio até ele e ele falou que não reconheceu, o cara chegou para ele e falou, você, falou para ele aí, e aí, como tenente, o senhor está lembrado de mim? Aí ele falou, cara, que eu lembrei dele, eu tinha preso ele dez meses atrás, eu tinha prendido ele. Mas tudo de boa, estou na rua, está tudo tranquilo. Aí ele falou, olha o cara, o cara estava solto, estava com o tornozeleira, ele falou assim, é isso aí, você prende o vagabundo no morro, dez meses depois, ele encontra com você na praia, você e sua família. Essa é a realidade da lei brasileira. Então, é uma questão cultural, isso não acontece na Suíça, isso não acontece na Flórida, nos Estados Unidos, não acontece na Espanha, não acontece na França, quase na Europa, primeiro mundo, não acontece. Então, realmente, em determinadas regiões, a cultura, você vai enxugar gelo, você vai lutar por mudanças e dificilmente você vai, você vai conseguir mudar algo, pelo contrário, o sistema vai tentar calar você. E é isso que Agostinho sentia, ele, ele meteu o pé, porque não aguentava mais o desinteresse, a cultura, a maneira como os alunos de Cartago agiam. Diz aqui, essa tradição os mostra de forma mais infeliz, no sentido de que eles fazem agora, licitamente, o que segundo a tua lei eterna, jamais será lícito. Eles julgam que agem com impunidade, mas são punidos, já são punidos com a própria cegueira, por meio da qual o fazem e sofrem castigos incomparavelmente piores do que aquilo que fazem. Assim, os modos que eu, quando estudante, para mim não adotava, era como professor obrigado a suportar nos outros. Olha só que interessante. Ele entende que se a tradição os apoiava, e a tradição, a cultura local não os punia, ele entendia que a punição vinha de Deus, eles estavam cegos, para as coisas de Deus. Por isso, me senti muito satisfeito de poder ir para um lugar onde, segundo me afirmavam todos os que lá viram, estado, coisas semelhantes não aconteciam. Então, percebe que ele está animado para fazer essa mudança, mas ele sempre dando crédito para a provisão, para a providência de Deus, que estava tocando no coração dele, direcionando ele para essa região. E muitas vezes, Deus trabalha assim conosco. Eu estou gravando esse vídeo aqui, mês de novembro de 2024. Estamos iniciando uma obra lá na nossa igreja, do zero, da fundação, construir uma igreja. Eu nunca pensei nisso, nunca me imaginei estar à frente ali de uma construção de um templo, cara. Nunca gostei de obra, nem para mim. Nem para mim mesmo. Nunca gostei, já fiz já, recém-casado, fiz uma kitnet para morar. Eu novinho ali com meus, 22 anos, depois fiz uma casa, já no ano 2000, com 23 anos. Depois do ano que eu fiz uma casa, mas se passaram, desde o ano 2000 até agora, dou 24 anos. Vivi 10 anos nessa casa, conheci na casa da minha mãe, e estou aqui há 14 anos, ou seja, 24 anos que não faço obra para mim. e aí Deus nos direcionou, Deus nos persuadiu claramente, proprietário aqui do imóvel no qual nós estamos alugados, ele veio a falecer muito rapidamente, e no período de 15 dias a esposa dele morre e ele morre. Impressionante. Ambos doentes, mulher de câncer, e de problemas cardíacos. foi um negócio assim muito estranho. E aí os herdeiros me procuraram no mesmo dia do enterro dele, dizendo que vão colocar o imóvel à venda. Perguntaram se nós tínhamos condições de comprar o imóvel, falei não, se não tem, então já está à venda. Ok? Está à venda. Nós vimos assim, caramba, e agora? Não podemos sair daqui para continuar na lugar. Temos que sair, temos uma condições, temos pessoas aqui, um bom número de pessoas, temos condições em nome de Jesus de poder, em nome de Jesus, construir seu imóvel. Então, Deus faz isso com a gente, Deus nos persuada, Deus nos mostra, coloca essa disposição, coloca o ânimo, não estava fugindo disso, nem procurava pensar nisso, a possibilidade de construir, ter que construir uma igreja do Zé, da fundação, e lá estamos nós, virando massa, virando concreto, ralando. Então, faz parte da maneira como Deus trabalha, tudo isso Ele faz porque Ele é bom. E mais aqui, mastur meu refúgio, tudo o que tenho na terra dos viventes, faz citação de Salmo 142, verso 5, para que eu pudesse mudar minha residência terrena, visando a salvação da minha alma, estimulaste-me a que me afastasse de cartáculo. Em Roma, me apresentaste tentações por meio das quais eu pude ser atraído por lá por homens apaixonados por uma vida muribunda. De um lado, os acontecimentos desvarados, do outro lado, a promessa de vaidade. E para corrigir minha rota, tudo te serviste da perversidade deles da minha. Pois, se os que perdovavam minha tranquilidade estavam cegos em seus vergonhosos desvarios, aqueles que me convidavam para outro lugar saboreavam a terra. e eu que aqui detestava a infelicidade real, ela buscava a felicidade irreal. Ou seja, ele reconhece que também em Roma as tentações para uma vida devassa elas continuavam. Se encartavam, ele estava tentando fugir. Ele diz aqui eu detestava a infelicidade real. Qual era a infelicidade dele? Ter que aturar alunos pervertidos, alunos miliantes. aí ele vai para Roma. Indo para Roma, ele se depara também com muitas tentações, homens devassos que ficavam ali atraindo ele para voltar para aquela vida que ele teve na juventude de devassidão. Ele já está aqui aproximadamente pouco mais de 30 anos. Com 30 anos, né? E diz aqui lá eu buscava felicidade, só que uma felicidade irreal. ou seja, ele estava buscando. Ele estava buscando, buscando na religião, buscando na profissão dele como professor, buscando preencher esse vazio que ele sentia na alma, que ele só vai buscar, que só vai ser preenchida com Deus. E é isso. Lembremos que comentamos aqui dois versículos e a gente vai seguindo permitindo Deus em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima. e até a próxima. Fui.